Hoje a gente começa com a notícia a respeito de Operação Lesa Pátria, Operação da Polícia Federal, que teve como alvo o deputado Carlos Jordi, ele que é o primeiro deputado, o alvo da Operação Lesa Pátria. Aqui na coluna Namira, a gente viu que hoje foi cumprido o mandado de busca e apreensão nas residências do deputado aqui em Brasília e também no Rio de Janeiro, além do gabinete dele na Câmara dos Deputados. Aqui na matéria a gente pode ver então que ele foi alvo da Operação Lesa Pátria, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira. E conforme nota divulgada pela Corporação, pela Polícia Federal, o objetivo dessa fase é identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram atos antidemocráticos entre outubro de 2022 e o início do ano passado no interior do estado do Rio de Janeiro. Na próxima matéria eu vou mostrar para vocês outro argumento da Polícia Federal. De acordo com a PF, ainda na coluna do Mirelle Pinheiro e também de Carlos Caroni, na Mira, ainda de acordo com a PF, o deputado passou orientação sobre atos agolpistas. Policiais federais fizeram buscas na Câmara dos Deputados e nos endereços ligados a ele, como eu acabei de dizer. Segundo as investigações conduzidas pela PF, mensagens enviadas pelo deputado Carlos Jordi mostram que ele teve participação e a intenção de passar informações sobre os atos agolpistas lá no estado do Rio de Janeiro. Esse é um dos argumentos da Polícia Federal para fazer então essa busca e apreensão nos endereços ligados ao deputado federal. Legenda Adriana Zanotto